Música Olá dos livros apócrifos, prazer de estar com todos vocês aqui. E, pessoal, nós vamos sempre falar do nome de Arroxua. O mais importante aqui é porque a gente pode trazer, eu sempre falo que a gente pode sempre trazer aqui assuntos sobre robótica, sobre Elon Musk, sobre Mark Zuckerberg, sobre o metaverso. Nós podemos trazer assuntos aí de anjos, seres celestiais, ET, aliens. A gente pode trazer assuntos de todo tipo de sorte de assuntos. Mas o mais importante que eu vou falar pra você, assuntos curiosos, né? Mas o mais importante pra você é algo que talvez é tradicional. Eu vou falar sobre o nome do Salvador. O nome precioso do Salvador. O nome, a maior descoberta que nós fizemos agora há pouco tempo. Preste atenção você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que ama o nome de Jesus. Preste atenção agora que é muito sério o que nós estamos falando, o que nós estamos revelando, a verdade que nós estamos trazendo. Isso vai impactar a sua vida, vai mudar a sua vida, porque é o único nome que vai poder nos salvar da grande destruição que está pra ver. E ele voltará. Ele voltará para pegar o povo seu. Então a gente tem que divulgar ao máximo que nós pudermos. Vamos explicar pra vocês porque é que a gente tem certeza que o nome do Salvador não é Jesus. Por que a gente tem certeza, entendeu? Por que é que você tem certeza? Por que vocês estão batendo tanto nessa tecla? Veja bem, a gente não vê nenhum pai de santo querendo convencer um outro pai de santo que ele está errado. A gente não vê nenhum marçom querendo convencer outro marçom que ele está errado. Mas a gente quer ver sempre, a gente sempre vê um evangélico tentando converter um macumbeiro, tentando converter um cachaceiro, tentando convencer um maconheiro de que ele está errado. Quem convence as pessoas? Sou eu? Não, não sou eu. Quem convence você? Sou eu? Não, não convenço você. Agora, eu posso falar a verdade pra você. Eu posso dizer a verdade pra você. A verdade, ela pode... Ela pode não surtir o efeito agora, mas ela vai surtir o efeito na sua vida. Eu, Denilson, eu aqui, durante 12 anos fui pastor da Igreja Universal. Então, agora você é um desigrejado. Agora você largou a igreja e agora você está tentando o seu negociozinho aí na internet, né? Beleza, é um pensamento. Eu não tiro a razão de nenhum pensamento dos senhores. Você tem que pensar dessa forma. Quando a maldade é no teu coração, claro, você pensa. Então, qual é o propósito que nós viemos aqui falar com você? O propósito é o seguinte, olha só. Existe uma bíblia. Existem várias bíblias, mas uma delas é essa daqui, olha. Está no físico. Essa está no físico, essa aqui, olha. Essa é uma bíblia judaica, né? Um rapino. Traduziu ela. Tentou ser o mais fiel possível para a tradução dela. Todas as bíblias foram mexidas. Todas. Mas a principal, gente, o principal, onde foi mudado pelos anjos caídos, o principal foi o nome. O nome foi mudado. Ele não mexeu na divinidade do Criador. Pelo contrário. Olha a estratégia, né? Eu estava lendo ontem o livro A Origem do Universo. O Lúcifer apresentou para o Criador Iarro, ele apresentou por Iarro um tipo de governo onde poderia ter o bem e o mal, os dois juntos. De uma fonte não pode jorrar a mesma água. De uma fonte boa não jorra água ruim. De uma fonte ruim não vai jorrar água boa. Não adianta. Não existe união entre luz e treva. Entre o bem e o mal. Não tem. Não adianta. É uma diferença. Então, vocês estão chegando num ponto, chegando a um determinado ponto que vocês vão ter que decidir de qual lado que vocês querem ficar. Do lado da luz ou do lado das trevas? A hora está chegando. A hora está chegando. Quem é a luz? Aqueles que seguem aí a rúxua. Porque a rúxua falou que aqueles que me seguem andaram na luz. quem são as trevas? Se a rúxua é as luzes, quem serão as trevas? Todos aqueles que não são a rúxua. Vocês estão entendendo a ligação? Todo aquele que não é a rúxua é as trevas. Então, se eu estou seguindo a Jesus, eu estou andando nas trevas. Pois é. Pois é, você está andando nas trevas. Você está andando nas trevas. O Lúcifer, eu vou em um outro vídeo, se ele pudesse, ele se transforma em anjo de luz. E foram duas maiores jogadas do Ha-Satã para separar o homem do Criador. A primeira foi ele criar a invisibilidade. As pessoas não acreditam que ele exista. Aí ele já se deu bem. E a segunda, ele não fez nada contra o Criador. Ele simplesmente foi lá na cópia da cópia da cópia da cópia e colocou lá, colocou lá o nome, um outro nome. Primeiro começou com Isus, depois Isus, Ieso, e depois, por último, Jesus. Vamos ver se isso tem fundamento? Essas são as Imaculadas Escrituras. Eu saí daqui da frente para vocês leem. Essa é a Imaculada Escritura Sagrada. Eu tenho ela em PDF. Eu não tenho ela no físico. Eu tenho essa aqui. Essa Bíblia da Alite eu tenho no físico. No livro de Números, no capítulo 6, versículo 22. Números, você que tem Bíblia aí, 622. Pega a sua Bíblia lá e dá uma olhadinha. Se você não quiser pegar, eu leio para você. Vamos lá. Vamos à história para você entender. Para você compreender. Gente, vamos ser sinceros para você. O povo aí da igreja, o povo evangélico, vamos ser sinceros para a gente conversar, para conversar, conversar entre nós. Você conhece a história do povo hebreu? Passa nas televisões, na Bíblia, por exemplo, porque as pessoas não gostam de ler muito a Bíblia. A saga do povo hebreu, a saga do povo hebreu, é uma saga muito, é uma saga muito forte, gente. O povo hebreu sempre foi, sempre foi amassado, sempre foi perseguido. Desde os tempos da Babilônia. eles sempre tinham suas terras invadidas, que eram um espaço razoável, e todos os povos tentavam destruir a cultura dos hebreus. Dois hebreus. Existe uma diferença de hebreu para judeu? Existe sim, gente. O judeu, judeu, essa palavra judeu, ela não existe, a letra J não existe no hebraico, arcaico, aramaico. Existe a letra Y, que tem o som da letra J. Então, todos os Yahudins eram uma tribo, eram uma parte. Vou dar um exemplo bem claro para você. Supomos que nós somos o povo de Israel. Essa analogia é muito bonita, né? Supomos que todos nós aqui do Brasil somos o povo de Israel. Vamos supor, vamos supor, vamos falar de 12 estados que vocês vão entender bem agora o que é isso. Vamos falar do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vamos falar de Ceará, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vamos falar desses estados todos, tá vendo? Quanto estado tem? Vamos supor que esses estados fossem, todos eles nasceram por causa de cada um, um homem tivesse 12 filhos e colocasse o nome de cada um desses, em cada um desses estados, estado de São Paulo, estado do Paraná, estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, Sergipe, Ceará. Vamos supor que cada um desses irmãos fosse um herdeiro de uma terra que estava todas elas juntas. Tá começando a imaginar? Aí um irmão, um irmão, ou seja, dessas tribos todas, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. Vamos supor que um irmão, o irmão São Paulo é o irmão Judá. E esse irmão São Paulo, Judá, acha que ele é o dono de tudo, de todos os irmãos. Ele acha que só ele recebeu a bênção do Criador. Ficou claro pra você essa analogia? Agora vamos aos dois irmãos de Israel. Quem era Israel? Israel, o nome de Israel, gente, era Jacó, ou Iacove. Jacó, Jacó, ele teve o seu nome mudado numa luta que ele teve com um ser celestial. Ele lutou, e todo o povo evangélico fala da luta com Deus, que Jacó lutou com Deus, os hebreus falam da luta com Deus. Jacó lutou com um anjo, e ao lutar com um anjo, o Jacó, ele teve a sua perna, uma da sua perna tocada com uma espada, mas ele agarrou na perna do anjo, e vinha arranhando o dia, e ele disse assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. e ele estava numa situação muito ruim, estava no meio do deserto, sabe, não tinha nada no deserto, e ele lá agarrado com o anjo lá, e o anjo abençoou ele. O anjo abençoou ele, o anjo falou, agora eu come, você lutou, como homem você lutou contra um ser celestial. Foi valente. Então a partir de hoje você não vai me chamar mais Jacó não, Jacó não, você vai se chamar Israel. Então Israel não é nome de uma nação, é nome de uma pessoa. Bom, já explicamos isso aí para você. Essa nação descendente de Abraão, que Abraão, ele não era hebreu, Abraão, ele não era jailita, Abraão não era Yahudim, ele não era judeu, ele não era judeu, ele não era hebreu, e ele não era israelita. Ele não era nenhum desse tipo aí que a gente vê hoje. Abraão era semita, da terra de Sem, da terra de... Abraão era filho de dois dólatras. Terá era o nome do pai de Abraão. Ele era da terra de Ur dos Caldeus. E ele teve uma revelação do Deus Altíssimo, o verdadeiro Yaho, ele teve uma manifestação de Yaho, não falou Abraão, eu vi que você não aceita a idolatria do teu pai. Você não aceita estar limpando as imagens. Você briga porque o teu pai é que faz as imagens. Vou fazer uma aliança contigo. Vou abençoar você e a sua descendência, a sua posteridade, os teus filhos. E da onde surgiu essa nação de Israel? Da onde surgiu? Da onde surgiu o povo hebreu? De Abraão. De Abraão. Esse povo hebreu, esses doze filhos de Jacó, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Esses doze filhos de Jacó, eles se transformaram nas doze tribos de Israel. Está entendendo? Se transformou nas doze tribos. Esse cão é um capetado, cara. Deus me perdoe. Ele vem para cá, para latir aqui, para poder perturbar. Então, ele veio, gente. Ele se transformou, esses doze irmãos se transformaram nas doze tribos de Israel. Doze tribos. E essas doze tribos, gente, elas tinham que andar juntas. E elas tinham que ir juntas. Aí você já conhece toda a história que veio acontecendo. Veio desenrolar delas andando todas juntas. Aconteceu, gente, que aconteceu que um das doze tribos, dos doze filhos, teve um sonho. Um sonho que todos os irmãos se sujeitariam a ele, que era José. José, vocês conhecem a história de José. Houve uma grande fome na terra. Aí José foi vendido para o Egito. José se transformou num governador de Faraó. Então, essa história vocês já conhecem. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram por lá, pelo Egito, e... José foi exaltado entre os irmãos. José, ele... se tornou o homem mais importante do Egito. E com isso, a família, os doze irmãos, desceram para o Egito. Ou para Mitzayim. Porque o Egito fica dentro da África. É só para desconstruir. Eles desconstruíram uma ideia na cabeça das pessoas. O Egito fica dentro da África. Mitzayim. O nome do lugar é Mitzayim. Aí, o que aconteceu? Um faraó. Um faraó que não conheceu a história de José. Não conheceu o povo hebreu. Não viu o povo como nada. Achavam que era estranho aquele montão de gente lá que não tinha nada a ver. É como se aqui no Rio de Janeiro fosse invadido pelos cearense. Ou pelos paraíbas. É como se uma nação... É como, por exemplo, os chilenos que estão saindo de lá e vindo para o Brasil. É como se houvesse um grande êxodo. Uma migração de um povo. E esse povo era muito trabalhador. Esse povo fez aquelas pirâmides lá do Egito. Ajudou muito a faraó fazer lá aquelas esfinges. Esse povo era um povo que trabalhava duro, dia e noite. Só que esse povo que estava lá não era o povo de Mitzayim. Não era o povo egípcio. E o faraó que... O José morreu. Os pais das tribos morreram. E as tribos cresceram. Por exemplo, eu tenho um filho. Então, vamos supor que os meus filhos forem casando com outros filhos e foram crescendo. Só que havia uma diferença entre os hebreus e os de faraó. Os egípcios. Havia uma diferença. Não de cor. Porque eles eram da mesma cor. Mas das características. As características que faziam diferenciavam o povo hebreu do povo egípcio. Mas pretos, todos eles eram. Tanto é que quando o Yahushua nasceu, quando ele foi perseguido por Herodes, para onde ele foi? Para o Egito. Ele ficou no Egito. Isso dá intenção, gente. Isso mostra que o Israel fica no Egito. Israel, perdão, fica na África. Israel fica na África. Onde? Que lugar da África? Eu não sei. Mas ele fica dentro da África. Fica dentro da África. Estou revelando para vocês agora. Israel fica dentro da África. E aí, o que aconteceu com essa história toda que eu estou contando para você e você está me vendo 16 minutos? Por que eu tenho a ver com isso aí, Denilson? Calma, que eu vou chegar lá. Não sai daí, não. Não desliga o seu celular. Presta bastante atenção no que eu vou falar para todos vocês. Porque é de suma importância. É de suma importância isso que eu estou falando para vocês. Eu já vou chegar no livro de Números, no capítulo 6, versículo 22, para falar para vocês. Números 6, 22. Então, esse povo, gente, ele saiu do Egito daquele período de escravidão que não foram os 400 anos que foram falados para Abraão. Esse período de escravidão foram de 85 anos, se não me engano, de escravidão dentro do Egito. Então, obviamente, a escravidão não ia acontecer aí. Sim, aqui na América. Entre Brasil, Estados Unidos, os 400 anos de escravidão ainda vai acabar. 430 anos de escravidão ainda vai acabar em 2022. Só para você ter uma noção. A Princesa Isabel escreveu lá a lei, a abolição da escravatura, a lei áurea que libertou os escravos aqui no Brasil. Não é verdade? Só que ainda não acabou. Não acabou a profecia da escravidão. A profecia vai acabar direitinho, porque eles mexeram no calendário. Vai acabar em 2030. Por isso que a ONU está programando, fazendo uma grande programação para 2030. Não a ONU, mas o príncipe que é de vir, o Maitreya, o Enki, o filho das trevas, que ele quer reinar aqui na Terra. E onde eu li para vocês por que ele enfrentou o Criador do Céu e da Terra. Por que ele te odeia? Por que ele não gosta de você? Enquanto você estiver desobediente à palavra do Criador, enquanto você estiver sendo enganado por todas essas igrejas, essas heresias que estão aí, os senhores estarão à mercê desse anjo caído, desse ser rebelde que relegou o próprio Criador. Bom, então vocês entenderam mais ou menos como é que foi a história? Então o povo começou, o povo foi lá, o farol endureceu o coração, começou a perseguir o povo hebreu, o povo hebreu começou a ser massacrado, começou a ter mudanças de carros, qualquer carro que eles tinham de elite era tirado deles, era colocado eles na profissão mais ralé, pagavam eles, viraram escravos. Se transformaram em escravo, literalmente. E aí foram anos de sofrimento. Anos de sofrimento e o povo começou a gritar, o povo começou a aclamar, assim como o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje não grita? Não reclama? Ah, a gasolina está aumentando, está aumentando tudo, está tudo para o preço da cara, a gente está sem emprego, sem trabalho, o povo está passando fome, o povo está roubando ainda ontem, estão desmontando um galpão aqui, gente. Olha só, o pessoal está, o pessoal, os catadores de reciclagem estão igual desesperados, gente, para arrumar um dinheirinho, porque o dinheiro se tornou escasso. Isso é uma jogada dos senhores desse mundo. O dinheiro é escasso, o trabalho é escasso, a vida é difícil, isso vai aumentar o índice de violência, vai aumentar a fome, vai aumentar tudo no mundo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. O foco aqui, o mais importante aqui, é o que eu vou revelar para você. Então o povo hebreu saiu, saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, o líder chamado, o líder chamado, olha o nome dele aqui, que todo mundo chama de Moisés, o nome dele era Moche. Por quê? Por que tem esse nome aí, não é Moisés? Por que, por que, se você tem inventado isso para as pessoas sobre o nome? Porque esse homem aqui, olha o nome aqui, está vendo o nome do Criador? O nome do Criador, olha o nome aqui, bem grande, está vendo o nome dele? Esse é o nome do Deus dos Hebreus. É o Deus dos Hebreus. O Deus do brasileiro é o Exu, é o Oxalá, é o Jesus Cristo. Esse é o Deus do brasileiro. O Deus dos Hebreus, o Deus dos Hebreus é Iarro. O Deus dos Romanos, o Deus dos Romanos, é o Invicto, é o Mitra. Esse é o Deus do Romano. O Deus do Grego, é o Zeus. O Deus do Grego, é o Zeus. O Deus dos Celta, o Deus dos Celta, você sabe, que é o Odin, é o Thor. São deuses, cada um povo tem seu Deus. E o povo hebreu, o povo hebreu, o nome do Deus do povo hebreu, é Iarro. o nome do Deus do povo hebreu, se chama Iarro. E o Iarro, para diferenciar o povo dele, o Criador Iarro, para diferenciar, mandou Moisés fazer um censo. O que é censo? É a mesma coisa que o brasileiro faz, de vez em quando, quando faz pesquisa. Mandou fazer um censo, e criou o primeiro, o primeiro cartório do mundo. Primeiro cartório do mundo, foi o povo hebreu que fez. Porque era uma multidão, era milhares e milhares de pessoas. E esses milhares e milhares de pessoas, eles teriam que ter o nome do pai, o nome dele do pai. Vou dar um exemplo para você. O meu nome é Denilson. O meu nome deveria ser DNA. O meu nome deveria ser Denilson. A minha identidade foi roubada. A minha identidade. Assim como... Aí o que eles fizeram? Eles colocaram os sobrenomes. Eles fizeram com que cada brasileiro tivesse um sobrenome. A família Santos, a família Silva, que são basicamente Santos e Silva. Santos e Silva são tudo pretos. Os pretos que vieram nos navios negreiros, que era esse povo aí, era parte desse povo, que botou esse sobrenome Santo e Preto. Então, quando você vê, nos sobrenomes, já tem uma marca no nome das pessoas. Eles tiraram o nome de Yahu do nome das pessoas e colocaram a marca da escravidão. Vocês estão assustados com o que eu estou falando? A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Tudo para esconder. Porque eles foram matando as gerações. As gerações foram morrendo. E a geração que está agora, por exemplo, a geração do povo brasileiro, essa geração que estava pulando lá na Marquês de Sapucaio, no Sambódamo lá, gritando Exu, 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 Exu. Esse povo que adora Jesus, 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 Jesus. Esse povo que está adorando Deus, Deus, Deus. Esse povo que está adorando Jeová, Yavé, Elohim. Esse povo aí tem que conhecer Yahu. Esse povo tem que conhecer o seu Criador. Se o meu povo, se o meu si, porém, contudo, todavia, entretanto, se o meu povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o povo que se chama pelo nome de Yahu? Não é que se chama pelo meu nome não, pessoal. É que se chama pelo meu nome. Olha só a diferença das duas, né? É que se chama pelo meu nome. O DENYAHU, eu sou um povo que eu me chamo pelo nome do Criador. Aí ele diz, orar, ó, primeiro, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Então, senhores, senhoras e senhores, massa, povo brasileiro, eu, DENILSON, venho aqui, numa rede social, convocar os senhores, a toda a nação brasileira, a conhecer o seu Deus, o seu Criador. O nome dele se chama Yahu. O nome desse Criador se chama Yahu. E agora vem o importante da mensagem, a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês sejam impactados com essa mensagem. Eu quero que vocês fiquem com os olhos cravados nessa mensagem e que ela penetre no teu cérebro, que vocês nunca mais esqueçam disso. Yahu falou para Moisés, Yahu falou para Moshe, Yahu falou para Moshe, dizendo, o que ele falou? Fale a Arão, Arão que você conhece, e os seus filhos, dizendo, assim, abençoarão pois assim abençoarão assim abençoarão os filhos de Israel. Eles dirão que Yahu os abençoe e os guarde e que Yahu faça resplandecer que Yahu faça resplandecer a paz não é a luz do seu rosto não, que nem muita igreja aí faz aí, tá? Pega isso aí e bota a luz, acrescenta Yahu lhe faça a paz. Agora vem um paz importante, ó. Olha o que Yahu diz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Porão porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Para diferenciar, porque ele saberia que viria uma escravidão para os filhos por causa da desobediência. Está vendo aqui? Está vendo ali, ó? Está vendo lá? Yahu, 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 Shua. Yahu, Yahu, Shua. Yahu é a salvação. Agora você vai entender por que eu falo do nome de Yahu. E por que eu falo que Jesus é uma mentira. É mentira. Jesus é mentira. Gente, se você estiver seguindo a Jesus, vocês podem ter certeza. Vocês já estão condenados. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A verdade está chegando para as pessoas. A verdade dói. Me perdoe, você que é evangélico. Essa religião evangélica nasceu dentro de Roma. Não tenho nada contra evangélico, nada contra católico, nada. Eu tenho um compromisso com a verdade. Nos finais dos tempos, a verdade iria aparecer. Eu estou provando para os senhores. Eu não estou simplesmente pegando e falando para os senhores, olha, isso aqui é ou não. Eu estou provando que o nome, o nome de Yahu, Shua, o nome dos filhos de Israel tem que ter o nome do Pai. Esse nome não foi mudado. Esse nome não recebeu Jesus, não recebeu nada. Esse é o nome verdadeiro, é o puro. Imaculado. Esse é o nome imaculado. Esse aí é o nome imaculado. É o nome puro. É o nome santo. Nem santo. Essa palavra santo é de Satanás. É porque no hebraico não tem a palavra santo, tá, pessoal? Tem que explicar bem isso aqui. Porque tem pessoas que ficam vendo o meu vídeo para poder ficar me detratando. Ao invés de falar por conta do diabo, falar do nome de Yahu, está se preocupando com o canal DRM. Irmãos, né? Irmãos em Arrúxia. Meus irmãos em Arrúxia. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês? E não existe esse... Gente, é uma cultura. Isso foi inserido na mente de vocês. Vocês foram produto de lavagem cerebral. Porque é como se alguém estivesse tentando apagar o nosso... Apagar o nosso passado. E sabe quem te deu essa terra? Essa terra que você chama Brasil. Você não parou para pensar ainda, não? Essa terra Brasil é a terra mais abençoada do mundo. Por que é que não existe essas fomes? Essas mesas? Você nunca percebeu isso, não? Todo mundo sabe, no fundo, no fundo, que até fala, Deus é brasileiro. Não é que Deus é brasileiro. É Yahu que é... Pediu para Moisés colocar o nome dos filhos. E ele sabe que todos nós estamos sendo enganados. Estávamos sendo enganados. Mas agora a verdade vai aparecer. A verdade vai acontecer. Está vendo aí? E porão... Números, capítulo 6, versículo 21. 6, 22. A bênção sacerdotal. E porão... E porá o meu nome... E porá o meu nome... E porá o meu nome... Sobre os filhos de Israel. Bom... Para encerrar... Essa... Para encerrar essa... Essa palavra... Eu vou aqui no livro de Matite Arro. Deixa eu pegar aqui para ir no livro... 800 e... 800 e... 800 e alguma coisa. Livro de Matite Arro. Eu já estou ficando bom nessa Bíblia aqui. Olha lá, Matite Arro. Eu vou no primeiro capítulo... Da sua Bíblia aí. No primeiro capítulo... Número 1 da... Não, não, não. No capítulo da Bíblia não. Número 1. Matite Arro, número 1. Deixa eu ver aqui se estamos nos 20 ainda. Vamos ver aqui. Matite Arro. Deixa eu mostrar algo para os senhores. Que eu fiz essa semana. E eu vou tornar a dizer para vocês. Presta atenção. Fazer que nem o Rubens. Presta atenção. Presta atenção. Aqui, olha. Está vendo aqui? Esse livro aqui? O nome do pai. O nome do pai. No nome do filho. Iarru, está vendo? Iarru, está aí. 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 Matite Arro. Iarru no final. É o nome do Mateus. Os senhores estão entendendo a manipulação da Igreja Católica? Como é que ela mudou e os evangélicos foram atrás? Eles mudaram o nome para que as pessoas não adorassem o verdadeiro Criador. Eles mudaram. Eles só mudaram. Eles botaram uma palavra, uma mentira, chamada transliteração e tradução. Isso é história. Isso é conto. Iarru, o nome do pai é Iarru, não é Deus, é Iarru. Essa palavra Deus também, ela foi trabalhada no azeite. Ela foi trabalhada para poder ficar na cabeça. Pessoal, vai com Deus. Deus te abençoe. A bênção. A pessoa não pede a bênção? A bênção, meu tio. A bênção, meu pai. Aí você fala assim, que Deus te abençoe, não é? Quem é esse Deus que vai te abençoar? Quem é esse Deus que você vai abençoar? Não, que Iarru te abençoe, irmão. Que Iarru ilumine a sua vida. Iarru é o meu Deus. É a minha crença. Iarru é a minha crença. Eu creio em Iarru. Eu, Denilson. Eu não creio em Deus. Eu creio em Iarru. Eu não creio em Oxalá. Eu creio em Iarru. Eu não creio em Elohim. Eu creio em Iarru. Eu não creio em Yavé. Eu creio em Iarru. Eu não creio em Jeová. Eu creio em Iarru. Eu não creio em Emanjá. Eu creio em Iarru. Eu não creio em São Jorge. eu creio em Yahu, eu creio. Porque Yahu é o nosso criador. E mais, ele mandou Mosché, aí eu tenho que falar para vocês, gente, para vocês olhar a história do Brasil. Vocês vão ficar paralisados. Nós somos o povo hebreu. Nós somos os descendentes do povo hebreu. Muitos aqui no Brasil são da tribo de Azé, a tribo de Arrudá, a tribo de Benjamin, a tribo de Dan, a tribo de Natale, a tribo de Rubens, a tribo de José. Muitos têm essa miscigenação aqui no Brasil. O povo escolhido de Arro. Agora você vai saber com 35 minutos. Obrigado pela sua audiência. Está aí conosco 35 minutos. Tem pessoas que não têm paciência para ver isso, não. Mas é bom ela não ter paciência agora porque depois ela vai chorar. Ela vai chorar porque nós estamos revelando a verdade para vocês. Isso não me dá, não me credencia, gente, a entrar na terra prometida ou a ser salvo. Eu falar de Arro, não é que isso aqui vai dizer assim para mim, ah, eu já estou falando, estou salvo. Negativo. Negativo. Tem que fazer por onde? Aliás, pelo contrário, eu tenho mais do que os senhores que andar correto diante dele. porque eu o conheço. Eu conheço a extensão do seu poder. Não é só a totalidade, mas conheço quem ele é e o que ele faz e por que é que nós estamos aqui. E por que que eles escolhem as pessoas mais desprezíveis, as mais insignificantes, e ela traz essa pessoa insignificante para trazer a mensagem para vocês. e aí vocês dão as costas. Porque quem está falando aqui não é o doutor, não doutor em nada, não ostenta diploma de teologia. Não que eu sou contra estudo, não é disso, as pessoas têm que estudar mesmo. Eu mesmo estudo, faço faculdade. Mas eu quero dizer para você, para todos vocês que estão me vendo aí, você que parou para me ver, está vendo? Você que está me vendo, faça uma oração. Só isso. Não estou te pedindo nada, não. Não precisa você acreditar que o nome é Yahushua. Faça uma oração antes de você dormir, pergunta assim, pergunta, pergunta, pode perguntar. Fala no meu sonho, pai. Fala no meu sonho se o seu nome é Yahushua ou é Jesus. Por favor, fale comigo. E eu tenho certeza, se você for um escolhido, ele vai falar no teu sonho. Está vendo por que que nós acreditamos no nome Yahushua? agora vem o mais importante aqui, olha aqui, está vendo? Eu vou, eu já li isso aqui, essa semana, eu vou parar aqui. Um anjo de Yahushua em um sonho disse para José, é Iosef o nome dele, ele não era esposo de Maria, eu tenho que sempre retratar aqui que teve um amigo, um irmão, que foi lá no chat e falou, Denilson, ele não era marido de Maria, não, ele era um tutor de Maria, ele era um tutor de Maria, ele não era casado com Maria, ele assumiu para tomar conta da Maria. Olha, um anjo apareceu no sonho de José, de Iosef, filho de Davi, disse, não tenha medo de receber Maria, é Miriam aqui, tá? Miriam, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela se gerou procede de Ruah Kadosh, que eles falam que é o Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, o anjo falando o sonho, o anjo estava falando o sonho com José, que não acreditava nessa, ele falou assim, eu não acredito nessas baboseiras não, você está grávida do Espírito e Ruah Kadosh, eu não acredito nisso, aí ele teve um sonho, e o anjo falou com ele, falou, olha José, preste atenção, você, o filho, falou, Iosef, da descendência de Davi, do rei Davi, não tenha medo, não tenha medo, é porque nesse mundo ele seria o maior, como eles falam, corno, o maior corno da história seria José, José já tinha sido casado, gente, ele tinha seis filhos, sete filhos, se não me engano, o último era Tiago, ele estava de colo, e a Maria, quando ficou com ele, a Miriam, ficou e cuidou, o Lucas, se não me engano, acho que é Lucas o nome dele, não, esqueci o nome do último filho de José, de Iosef, aí ele tinha Maria como a mãe, ou Miriam como a mãe, e quando nasceu Iarúchoa, Iarúchoa sim, era a promessa, aí ele disse aqui, não tenha medo de receber ela como tua esposa, pois o que ela se gerou, procede de Ruá Cadóis, e ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, Iarúchoa, é Jesus aí? É Jesus que ele fala, que vai pôr o nome? O nome é Iarúchoa, o nome do criador Iarro, que deu o seu filho, se chama Iarúchoa, o anjo falou para José, gente, vocês não ouvem, quem é católico, vocês não ouvem, o católico, você não ouve a Maria, que é a mãe, mãe do criador, mãe do salvador, vocês não ouvem, então se você ouve a Maria, ouve aí o nome dele, é Iarúchoa, e se você ouve Maria, você vai ouvir o que ela falou, na festa do vinho, na primeira festa que ele foi, o vinho tinha acabado, acabou lá o vinho lá, dos odres, e ela chegou desesperada, e falando assim, chamando Iarúchoa no canto, falou Iarúchoa, pois acabou o vinho lá, dá um jeitinho lá, ajuda aquele pessoal lá, e a Iarúchoa olhou para ele, falou o que tem eu contigo? deu um fora nela, mas não fez o milagre, aí a Maria saiu, falou para todo mundo, para os mestres de sala, para todo mundo, faz tudo o que ele mandar, então você que é católico, você crê em Maria, você gosta da Maria, como a mãe do salvador, então faça tudo, o que Iarúchoa mandar, é Iarúchoa que vai mandar, não é Jesus não, e não é Maria também não, o nome foi colocado, gente, de Iarúchoa, não foi, gente, você não ama Jesus, você ama Jesus, não ama, para de amar Jesus, pare, pare de amar Jesus, pare, por favor, para, o nome é Iarúchoa, o nome é Iarúchoa, não existe outro nome dado entre os homens, na terra o nome do salvador, o nome daquele que vai nos salvar, se chama Iarúchoa, porque o nome do pai, Iarú, tem que estar no nome dos filhos, Shua, então Shua é a salvação hebraico, Iarú é eu sou, eu sou, a salvação, que essa palavra, ela possa tocar no teu coração, e possa te ensinar, de uma vez por toda, que o final dos tempos está chegando, e o meu nome será divulgado, para todas as nações, nós estamos divulgando, o sagrado nome do salvador, o sagrado nome do pai do salvador, que se chama Iarúchoa, e o nome do nosso criador, se chama Iarú, que vocês tenham um bom dia, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza, que vai ajudar muitas pessoas, tá bom gente, ótimo dia para todos aí, e aí, Obrigado.